Hoje eu vim te ensinar uma receita top e mega fácil Precisa só de duas coisas Sabe o que eu vou te ensinar? A fazer um mousse de avelã É, vocês pediram muito e hoje eu vou ensinar Para esse recheio você vai precisar de duas coisas Chantilly líquido Bem gelado E creme de avelã Ele vai ficar tão suave Tão leve, tão aerado Que você a princípio não vai acreditar Que esse recheio vai segurar a massa de um bolo Segura porque eu sempre uso Esses dos meus recheios de mousse de avelã Mas tem alguns segredos importantes para que isso dê certo Qual é o primeiro segredo, Deia? Tenho visto algumas receitas na internet Ensinando a fazer mousse Onde mistura um creme e um chantilly A pessoa bate os dois juntos Joga o chantilly líquido e o creme E mistura Coloca na forma e coloca na geladeira Eu não faço assim Por que eu não faço assim? Para não correr o risco de ficar mole Porque se você levar ele muito mole para dentro do seu bolo Mesmo que ele fique na geladeira por umas seis horas Se tiver muito mole a geladeira não vai fazer milagre Então a primeira coisa que eu vou te ensinar É bater o chantilly e deixar ele bem duro Você vai pegar o seu creme de avelã Não importa qual é o creme que você vai escolher Desde que seja um creme de avelã Depois do chantilly batido bem duro Você vai misturar o creme de avelã E vai bater os dois até eles ficarem homogenizados Até eles se misturarem bem Nessa receita que eu vou te dar Eu testei várias porções De chantilly e de creme de avelã Só tome um cuidado Tome cuidado para você não querer baratear a receita E acabar colocando mais chantilly Do que o creme de avelã Porque eu não quero que ele fique um gosto Que me lembre um creme de avelã Eu quero que ele fique um gosto acentuado De creme de avelã Vamos para a prática agora Vamos para as proporções Aqui eu tenho uma xícara de chantilly bem gelado André, quanto é a minha xícara? 240 ml Certo E aqui eu tenho 350 gramas de creme de avelã André, me responde uma dúvida Não é pouco chantilly não? Porque é o chantilly que vai dar estrutura, não é? Sim, André Agora eu vou bater esse chantilly em velocidade alta na minha batedeira E você vai ver o quanto ele rende Vou bater em velocidade alta até ele ficar bem duro Olha só André, o quanto rendeu Ah, rende bastante hein André Olha só quanto ele está duro Vou pegar de novo, tá? Olha, ele faz uma bola dura, olha Não é o ponto para alisar um bolo, né André? Não, não, longe disso Esse é para a nossa receita, tá? Agora, está pronto aqui? Agora você vai fazer a mistura Se você encher de chantilly Vai perder a essência do recheio Não faça isso para render mais E nem para baratear a receita Lembrando que quando o cliente pede para você Um recheio que vai alguma coisa mais cara Ele já tem que ter ciência É que se ele pedir um produto caro Né? De maior valor O recheio e o bolo dele com certeza vai mudar o valor André, é importante salientar que assim ó Você já testou com outras quantidades Esse foi que no seu paladar, na sua experiência Teve o melhor resultado, né? Esse foi que teve o melhor resultado Ó Então se alguém no caso perguntar Mas e se eu colocar, pode ser 300 gramas? Pode ser 400? Pode, vai ter que diminuir Ou aumentar o chantilly Mas é legal testar Quando você quer mudar uma receita Se quer mudar, então testa O seu paladar foi esse, né? Agora eu vou misturar na batedeira E já vou te mostrar como vai ficar Olha o resultado Tá vendo como fica bonito? Oi, fica mais consistente Do que eu imaginei que ficaria, hein? Olha Mas ele fica cremosíssimo Vou colocar numa manga pra você ver Olha que bonito, André Como ele fica em ponto de bico Tá conseguindo ver? Caraca, André Olha Olha que bonito Dá até pra brincar de decoração, olha Eu sei que ele vai pra geladeira E que o mousse você não pode fazer Sem levar à geladeira, correto? Sim Mas só pela cara que ele já tá aí Pela forma que ele tá mantendo Ele com certeza vai estar estruturando o bolo, né? Sim Já vou te mostrar como é que eu vou usar ele A dica mais importante, André Esteja aqui Monte o seu bolo na forma E deixe pelo menos 6 horas na geladeira montada Você viu como foi fácil? É só pegar e misturar chantilly com avelã, não é? Não é tão fácil assim Só vai ter sucesso esse recheio Se você fazer as 4 técnicas importantes Vamos relembrar elas? Primeira técnica Bater o chantilly bem gelado e deixar bem duro Segundo Cuidar com a proporção Tá? Se você for aumentar essa receita pra um bolo maior Tome cuidado pra não colocar chantilly demais Tente colocar proporcional Ok? Terceira dica e mega importante Monte esse bolo na forma Ok? Não pode montar ele sem forma Tem que ser na forma Se não quiser você tem que colocar acetato Mas tem que ser na forma Ok? E aí a 4 técnica é importante pra quem monta bolo na forma É deixar no mínimo 6 horas na geladeira O meu já tá prontinho pra ir as 6 horas na geladeira Olha como ele fica Olha como ele fica bonito Tá vendo? A ideia é porque você monta no acetato assim tão bonito Tem um vídeo aqui no canal ensinando Por que eu gosto de montar no acetato Eu não vou decorar esse bolo hoje Porque eu tenho um compromisso amanhã Onde eu vou decorar ao vivo em uma live Tá? Esse vídeo tá sendo gravado em julho de 2021 E eu vou fazer uma demonstração De decoração nesse bolo Por isso eu não vou te mostrar agora ele finalizado Gostou do vídeo? Vai seguir o passo a passo? Néia? Mas que legal Agora eu sei fazer mousse Mas eu ainda não sei fazer uma massa Tão bonita Tão fofinha E tão úmida como a sua Néia? Depois eu não sei decorar bonito como você Quer se tornar profissional? Quer ganhar dinheiro com bolos artísticos? Sou professora de bolos artísticos E se você quer fazer um curso comigo O André aqui na descrição Deixou o número do meu WhatsApp A gente não vai te responder Nos comentários do vídeo A gente vai te responder Quando você entrar em contato Com a gente no WhatsApp André, gostou? Gostei, André Posso eu te fazer uma pergunta? Pode Você que gosta de muito de chocolate Se eu dissesse pra você Que esse recheio É de um bombom Qual é o bombom Que você diria que é? Ferreiro Rocher Tu achou parecido mesmo, André? Muito Sabe? O Ferreiro Rocher Ele tem uma avelã E tem um cremezinho em volta Aquele cremezinho, André É igual esse aí Tinha um sabor assim E o cheiro também É muito parecido Será que eu não poderia Colocar no meu cardápio Como um mousse Ferreiro Rocher? Ah, acho que dá sim Cara, é muito parecido Todo mundo que come e fala Andréia É de Ferreiro Rocher Eu falo, querida É segredo da ideia Ah? Coisa mais, querida Bora Tá inscrito no canal Senão eu já crio ranço E o sininho Você já ativou? Tenho certeza que sim Beijo e até o próximo vídeo Tchau